O governador eleito, Ronaldo Caiado, dará posse aos secretários de Estado às 10 horas da manhã desta quarta-feira. O evento está marcado para o Centro Cultural Oscar Niemeyer. Às 8 horas, Caiado receberá a imprensa para um café da manhã e depois haverá solenidade. Com a posse, os secretários de fato começam a exercer as funções nas diferentes áreas da administração estadual. Os gestores terão missões importantes, alguns com tarefas mais difíceis. Por exemplo, Cristiane Schmidt na superpasta da economia, Fátima Gavioli na educação, Ismael Alexandrino na saúde, Rodney Miranda na área de segurança pública e defesa social e Vacio Oliveira na área de comunicação.